Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha e fala também de rádio patrulha, no sentido estrito do termo? Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive, você servir dos meios de comunicação de massa, que você serve largamente para falar mal dos meios de comunicação de massa, em vez de encomendar um anúncio para a multinacional pela qual você trabalha e pagar como anúncio do Caetano Veloso? Ou você acha que a imprensa, de acordo com o governo, é feita para elogiar e só isso? Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Eu não falo tanto em patrulha, eu nunca falei em patrulha. Eu acho graça que tantos jornalistas me perguntam sobre patrulha. E acho curioso, acabei de falar agora, antes de você falar, acho curioso que essa expressão que o Cacá Diegues falou tenha tido tanta repercussão, tenha feito tanto sucesso. Porque esse assunto, para mim, é velho. Eu não acho que a imprensa seja só para elogiar, de jeito nenhum. Jamais disse isso. Se você pensa que pode deduzir das coisas que eu falo isso, você é mais burro ainda do que parece quando fez a pergunta. Porque, na verdade, é o seguinte, você, por exemplo, escreveu... Não é o Geraldo Mairink? Esse daí? É o Geraldo Mairink, né? Pois é. Você escreveu naquela crítica do disco muito, por exemplo, você escreveu... O que eu acho absurdo não é nada disso. Minha posição é muito clara, muito nítida. Quer dizer, eu não quero que a imprensa seja só para elogiar, não. E eu não me sirvo dos meios de comunicação de massa e falo mal deles, não. Gosto de televisão mais do que de jornal, gosto mais de revista do que de jornal, mais de rádio do que de jornal e mais de televisão do que de jornal e do que de revista. Mas jornal também eu acho legal, natural, entendeu? Eu me sirvo da televisão gostando. Foi o primeiro artista, entendeu, no Brasil, a fazer televisão sem fingir que era inimigo da televisão. Quando Edu, Chico, Elis, todo mundo... Elis não, estou sendo injusto aqui, Elis não. Elis fazia televisão de verdade, entendeu? Fazia televisão de verdade. Mas eu digo dos compositores, dos chamados intelectuais, porque a Elis foi vítima de um negócio de ser... Como é que... Ao mesmo tempo um fenômeno de massa, de televisão, e uma cantora de alto nível cultural. Até hoje ela ainda não conseguiu resolver esse problema. Mas eu tenho um respeito histórico, além do respeito estético pela afinação dela, tenho um respeito histórico por esse papel que ela desempenhou, entendeu? Muito grande. Agora, eu fui do primeiro compositor brasileiro a entrar na televisão, dizendo assim, eu estou na televisão, gosto de televisão e acho o maior barato. Entendeu? Eu sou o único que quando tem reunião, debate para sair na revista, como eu conversei outro dia com o Chico Buarque, o Edu e o Aldir Blanc, é dizer, a gente grava na Odeon, na Phonogram e na Warner e na RCA, entendeu? Porque a gente gosta da Phonogram, da Warner e da RCA, entendeu? Eu tenho noção do que eu faço. Muito diferentemente de você e seus colegas, entendeu? Que aceitam um emprego que não podem, que não têm competência para exercer. Entendeu você?